Música Que fala galera, beleza? Aqui que fala, é o Anderson, trazendo mais um vídeo de Sobos Sonsers Amistadana 2020, pessoal E bom pessoal, como vocês já viram aí na câmera do vídeo, velho Hoje eu vou ensinar a vocês Como tá conseguindo essas duas personagens Aqui Que é, velho A Mimi Que, mano, tá muito bom Ela deu essa nova roupa, né, nessa atualização E também a Ming, pessoal Essas duas são da versão chinesa A Ming já veio uma vez, mas veio por dinheiro real E a Mimi já veio duas vezes, mas também veio por dinheiro real Mas antes, como se as vieram por dinheiro real, como você conseguiu? Então, velho, dessa vez não Elas vieram por um preço que dá pra todo mundo comprar, né Por moedas e por chaves Mas então A Mimi, ela vai voltar, ela voltou, né, já voltou, mas eu acho que ela vai voltar de novo Por 40 chaves Por 40 chaves Tudo indica que ela vai voltar por 40 chaves Ou pelo menos nesse vídeo Ou pelo menos nesse vídeo Vocês vão conseguir como comprar ela por 40 chaves, né E a Ming tá por 88 mil moedas Ela vai tá 88,88,88, tá aí, velho Então hoje eu vou ensinar a vocês como conseguir elas Primeiro eu vou ensinar a vocês como conseguir a Ming Eu não vou ensinar totalmente assim, né, pra vocês Porque eu, né, já consegui elas Mas pra vocês que não conseguiram, tudo bem Vai funcionar, tá bom Porque nós vamos voltar a data do jogo Vocês vão na configuração, hein, do celular de vocês E vocês vão procurar por data No meu caso aqui, eu já sei onde fica, né Pronto, vocês vão na data E é o seguinte, vocês vão Pra vocês conseguirem a Ming Vocês tem que colocar guia 25 de maio É de tudo, todo na data aí É de 2020, tá bom 25 de maio de 2020 Tudo bem, você aperta em OK Ah, detalhe Na Ming, você tem que fechar o jogo, tá bom Você fecha o jogo E pronto Quando você for entrar no jogo Você vai tá na atualização de Marrakech E quando você vê lá, né Vai tá lá a Ming Por 88,88,88 moedas Se você tem esse preço, parabéns Você vai conseguir comprar ela Se você não tem a Pran Chega aniversário, né Que é a Birthday Você também vai conseguir ela E ela vai ser de graça, tá bom Colômbi, eu não vou poder mostrar assim a vocês, né Porque eu já tenho E eu tenho medo de Se algum bug, né Beleza Aí depois disso Vocês conseguirem a Ming Vocês fecham o jogo de vocês E volta pra data atual, né Que no meu caso, que eu gravando hoje E é 5 de Junho E é 5 de Junho Aí, beleza Quando você for, né Aí você vai voltar pra Mr. Dan E tá lá a Ming na sua coleção Do mesmo jeito que eu Tava com ela lá Agora Agora A MIME Já é outra Já é outra coisa Você já vai precisar fazer algo diferente É o seguinte A data pra vocês conseguirem a MIME É 17 de Abril de 2020 Eita, poxa Mensagem do grupo do Subway Ah, lembrando, né Se vocês quiserem entrar no grupo do Subway Link na descrição, tá bom O grupo tá muito bom É muito bom pra vocês Se vocês querem conversar Ficar sabendo as coisas, tá bom Então Você vai dar um ok Mas pera aí É o seguinte Você vai precisar entrar dentro do jogo Você vai entrar E vai abrir uma janela Do Aqui, ó, né Essa janela aqui Já vai tá o Subway aqui Vocês vão Vai mudar a data pra vir 17 de Abril Em 2020 Aí vocês vão pegar Vão fechar o jogo E vão entrar de novo Quando entrarem Vocês vão estar Em Buenas Áreas Ah, detalhe Vai ter lá também Uma prancha Né Se vocês não tem A prancha especial de Tóquio Vai tá lá Pra você Se você quiser comprar Por 50 mil moedas Eu comprei Porque eu quero Já tô Querem completar A minha coleção Assim com prancha Já E a Mime Vai tá por 40 chaves Tá, pessoal Eu não consegui mostrar Print aqui pra vocês Porque ninguém me enviou Então, infelizmente Não poderei comprovar 100% Mas então Comprou a Mime Faz a mesma coisa Bota a data Atual Do seu Do seu celular E quando você E quando você voltar Você vai cair em Amster Gun E pronto Conseguiu As duas personagens Algumas pessoas Né, galera Acabam falando Que foram pra São Francisco Se vocês Foram pra São Francisco Infelizmente Eu não posso Resolver Esse problema Mas eu recomendo Que vocês Fiquem em São Francisco Até o jogo Atualizar novamente Fica tranquilo O jogo vai atualizar Tinha duas semanas Se eu não me engano Eu sei que você também Consiga consertar isso Mas então Pessoal É mais que uma coisa ruim Né, nem quando são flores Se você tava Que nem eu Eu tava Eu já tinha Completado Tá até aqui A prova Eu consegui A prancha De Amster Gun Ou seja Eu já peguei Mais de 50 emblemas Lá na caçada Sazonal Porque ontem Eu passei o dia todo Jogando pra conseguir Essa prancha Então Quando vocês Foram votar a data Não recomendo Que você Respeje com Muitos emblemas A não ser que você Seja rápido Né, pra pegar emblemas Mas se você não for Velho Não faz isso Ou faz, né Porque é por uma boa causa Você vai conseguir Duas personagens Ao invés de uma prece É uma personagem Né No meu caso, né No meu caso, né Porque eu acho que A gente já conseguiu A May Então, olha só Velho Zerou Tudo Eu voltei Tudo do zero De novo Eu tava Aqui, ó Num patamar 55 Zerou Então, galera Eu não vou Conseguir Eu não vou Fazer isso Não vou Fazer de novo Que cara Folha todo Então, infelizmente Eu acho Que eu não vou Conseguir a May Mas não tem problema Eu já consegui Duas personagens Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu ia jogar com elas Né Mas eu acho que O vídeo já tá Meio grande Já É Seja um look Já tá meio grande Que eu quero Enverir esse vídeo Espresso Aqui Essa é a Presse Que eu tava falando Essa aqui Tá bom Se vocês não tem ela Quando vocês Volcarem pra Buenos Aires Ela vai tá lá E a Harumi também É Se vocês não tem Harumi Mas então Então, pessoal Espero que vocês Tenham gostado E vocês Vocês vão Vocês vão Fazer isso Vocês têm Guia pra vocês Comprarem elas Comentem aí embaixo E comenta aí embaixo Se deram certo Aí pra vocês Tá bom E vamos, pessoal Até o próximo vídeo Que já sabe Aí sim Vai ser gameplay Fui